É super complexo. Essa é uma questão que me aflige muito. É mais complexo do que parece. A gente vê explicações muito simplórias de um assunto tão complexo, impossível de ser resolvido por uma pessoa. É fundamental a existência de um grupo multifacetado, complementar, para que você possa abordar todas as facetas, todas as repercussões de um investimento desse tamanho. Ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. As coisas não esperam para acontecer. Você tem a questão econômica, mas você tem a questão financeira. Porque ao mesmo tempo que você tem que, como colocou o Celso, chegar no final do ano com o lucro líquido, você tem o EBITDA. Você tem que gerar caixa durante o ano inteiro. Foi um parênteses que a gente fez no começo do clube ali, que era, bom, eu até comentava, se eu souber quanto que eu devo, lá atrás, e com a data de vencimento de cada uma dessas coisas, eu consigo me planejar. É preciso, o futebol vive de receitas que têm datas de concentração, mas as despesas não têm essas datas de concentração num projeto como esse. Elas acontecem o tempo inteiro. Então você tem que estar gerando caixa esse tempo todo. Quando você pensa num grau de alavancagem, como bem colocou o BAP, a que taxa de juros, com que instituição financeira, com que título, vai ser um valor imobiliário, vai ser uma dívida pura e simples? Eu posso aproveitar para enriquecer? Lógico. Se fala muito naquilo, até para explicar didaticamente, se fala muito de CEPAC, a transferência de não sei o quê. Se você aproveitar para explicar o que seria isso e como isso seria na prática, se a gente conseguiria 600, 700 milhões de curto, longo, médio prazo, como é que seria e também a questão dos Nami Rights e dos Sector Rights também, porque pelo menos dos contratos que a gente vê, são contratos longos, mas são pagos ali diluídos como uma luva que você dilui. Perfeito, perfeito. Eu vou deixar o BAP, a questão de Nami Rights, porque ele é expert no assunto, entre outros, mas a gente estava até comentando hoje no almoço. Quando você tem um sonho, ele não se realiza espontaneamente. Sonhar é ótimo, mas exceto encontros de fada, ainda não aparece uma fada bondosa e com uma varinha de condom, realiza o seu sonho. Por trás de cada sonho realizado, existe processo. Por trás de cada processo, existe esforço, competência, planejamento, assunção de riscos. É muito complexo isso tudo. Quando as pessoas apresentam soluções para o estádio, que, repito, todos somos a favor, é impossível você encontrar um rubaneiro como seja a favor de um estádio próprio. É um sonho antigo nosso. Sonho, para ver a realidade, eu preciso de todos aqueles atributos que eu comentei. Vir com soluções simplórias só pode acontecer por pessoas que não entendem do assunto e aí pode ser honestamente não entenderem o assunto. Então, acho que a solução é simples. Pode não ser um caso de má fé. Pode ser simplesmente uma incompetência para compreender o tamanho da dimensão de um projeto desse. O CEPAC é um caso clássico. É uma solução possível, viável. Mas vamos abordar tudo o que envolve um CEPAC. O Flamengo, a CEPAC seriam valores de construção adicionais, como se fossem valores imobiliários, que podem ser ofertados ao mercado, a partir de um potencial construtivo em algum lugar do Rio de Janeiro. Vamos lá. O Flamengo, sede da Gávea, o Flamengo tem a nua propriedade. Ele não tem propriedade plena. Ela vem para uma enfiteuse, desculpe o termo jurídico, que condicionou a utilização do Flamengo a um clube esportivo. O Flamengo não faz o que quiser ali. Qualquer CEPAC que venha a partir dali, por ser uma propriedade do Estado, propriedade plena, é necessário e fundamental que o Estado aqueça para que essa operação aconteça. Então, já tem esse complexo a mais. Ah, mas o Flamengo pode ir e pode remir o foro. Isso é pagar para ter propriedade plena. Pode. Tem um custo. Ninguém comenta o custo. Quanto que é o custo? 17% em cima do valor da propriedade anterior ao acréscimo dos CEPACs. Então, quando alguém coloca, por exemplo, que são 700 milhões de valor de CEPACs, por exemplo, você está esquecendo que tem um custo superior a 100 milhões para pagar de remissão de foro. São mais 100 milhões de custo. Ninguém comenta. Ah, mas se esse CEPACs vai ao mercado, qual é o mercado? É o mercado imobiliário do Rio de Janeiro. O que eu sinto é que não é um mercado tão aquecido assim. Em algumas regiões é. Onde o Flamengo pode negociar isso? Temos que saber. Qual é o deságio na culpa desse CEPACs? Não é pelo valor de face. Então, quanto que esses 700 milhões em tese vão virar? Fora o custo. Só que, falando de fluxo de caixa, você primeiro paga a remissão do foro. Depois você recebe o CEPAC, você vai negociar o CEPAC, você não sabe onde é, e nem que você passe o valor do deságio. Nada é tão simples. Se fosse simples, a gente passava numa propriedade, no Jardim Pernambuco, na Vinda Atlântica, com a sua esposa, com o seu marido, e dizia, amor, é o sonho da nossa vida. Vamos comprar? É, vamos! Mas como que a gente paga? Não, é o nosso sonho, vamos comprar. Que a gente sempre sonhou. Não, é possível. O sonho do Flamengo no estádio é possível, é realidade. A gente vai fazer virar realidade. Mas é complexo. Não pode repousar nas mãos de uma pessoa, numa divindade. É fruto de um grupo competente, multi-qualificado, complementar, com experiência comprovada, para ter um desafio desse tamanho e realizá-lo, sem comprometer todas as outras demandas que o Flamengo tem que continuar a manter. Ser campeão de tudo, ter uma sede social fantástica, de esportes olímpicos campeões. Tudo isso é necessário continuar e acrescer a essas obrigações que nós temos, um novo projeto, um novo sonho, e fazê-lo virar realidade. Então, essa é a questão do CEPAC, e a mensagem é, é complexo, é difícil, é possível, com as pessoas certas. Já falaram um pouco do Neme Arise.